A EPTC espera iniciar no mês de maio a operação dos caetanos em 16 cruzamentos de Porto Alegre. A licitação para a escolha da empresa que vai instalar os equipamentos está em fase final. O resultado deve ser definido até quinta-feira após o início do prazo para recursos das concorrentes. Os caetanos vão operar 24 horas e além de controlar a velocidade, fiscalizarão a passagem no sinal vermelho, conversões proibidas e paradas sobre a faixa de pedestres. As escolas de tempo integral é o tema de um seminário internacional que está acontecendo no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O objetivo do evento é mostrar a importância de ampliar o tempo de permanência da criança na escola. Professores, diretores de escola e gestores da educação se reuniram no dia de hoje para debater a escola de turno integral. O seminário foi organizado pela comissão especial formada para tratar o tema e que é presidida pela deputada Juliana Brizola. Ela é autora da lei que prevê em até 10 anos que 50% do total de escolas estaduais sejam nesse formato. Quando a gente criou essa comissão especial para tratar da escola de tempo integral, na verdade, também foi uma forma que a gente teve de manter vivo esse debate, para que esse debate não se perca com a aprovação da lei, para que a gente possa ter mecanismos de cobrar do executivo que a lei efetivamente exista, funcione. De acordo com o secretário estadual de educação, José Clóvis de Azevedo, para se atender bem no turno integral, será necessária uma reformulação na grade escolar para manter os alunos no processo de aprendizagem durante as oito horas previstas. Tem que haver um grande investimento na melhoria da estrutura da escola, ampliar pessoal, que é o mais caro na educação, equipamentos e tem que ter um projeto pedagógico qualificado. Durante a programação, também foi feita a troca de experiências, com apresentação de exemplos do Rio de Janeiro, do Uruguai e de Portugal. O primeiro painel da manhã foi com a ex-secretária de Educação, Neuza Canabarro, esposa do ex-governador Alceu Colares, que foi realizador dos Centros de Educação Integral, os CIEPS, trazidos para o Estado por Leonel Brizola. Eu vejo assim com muita satisfação que a Juliana teve a coragem de enfrentar com lei, que não seria necessária se os governantes tivessem a responsabilidade de atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de dezembro de 1996 e que dá 10 anos para oferecer a todos os alunos no ensino fundamental o turno integral. Foram encerradas na sexta-feira passada as inscrições para a primeira edição do SISUTEC deste ano. O Ministério da Educação divulga hoje o total de inscritos. Há a possibilidade de atingir mais de um milhão. O maior número de participantes ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, seguido por Minas Gerais e São Paulo. A segunda chamada está prevista para o dia 1º de abril. O programa Educação para Todos oferece mais de 290 mil vagas, sem 122 cursos oferecidos pelas instituições públicas privadas de todo o território brasileiro. Os resultados do SISUTEC estão previstos para esta terça-feira e as matrículas acontecem nos dias 26 e 28 deste mês. Uma festa diferente reuniu cerca de 15 mil pessoas na Cidade Baixa, em Porto Alegre, no sábado. Na sua quarta edição, o Beatles Day, comemorou o dia 22 de março, aniversário de gravação em 1963, do primeiro disco da banda, o Please Please Me. Quem circulou pela rua João Alfredo, na Cidade Baixa, no sábado, se estivesse desavisado, poderia pensar que estava em Londres. Ou melhor, em Liverpool, na Inglaterra. O legado deixado por John, Paul, George e Ringo, foi a inspiração da quarta edição do Beatles Day, que durante todo o dia lembrou o grupo em diversas atividades. A passagem dos Beatles foi tão curta e tão meteórica que a obra deles ficou para todos sempre. E certamente terão muitas gerações que vão poder curtir e aproveitar isso. Então, essa demonstração de gente de diferentes idades participando é um sinal que o que realmente eles fizeram impactou o mundo do show business, da música, da arte, e que esse legado vai ficar pela frente em muitos e muitos anos. A gente vem trabalhando com uma data que coincidia com algum marco histórico dos Beatles. Então, essa data para a gente são 50 anos do Beatles na América, o início da Beatomania. Então, para a gente trabalhar, como passou toda a parte de carnaval, todas as outras épocas de eventos na rua, a gente espera chegar o momento certo para produzir ele. Então, hoje coincidiu. Foi uma data boa, um sábado, que a gente queria. E agora a gente pretende transformar esse evento em uma periodicidade bimestral, trimestral, para receber cada vez mais gente com cultura diversificada, trazer um grande número de pessoas. Além de ouvir as músicas do quarteto, por DJs ou por bandas com repertório especial, o evento foi a oportunidade de se caracterizar como um Beatle. Foi também a chance de ver de perto artigos colecionáveis, como ingressos de shows, LPs antigos, souvenirs, e de conversar sobre a banda. A carioca Lizzie Bravo foi uma das palestrantes. Ela morou em Londres de 1967 a 1969 e foi back in vocal na gravação da música Across the Universe, que fez parte do álbum Let It Be. Fui para a Inglaterra de presente de 15 anos, mas eu fui com uma amiga, né? Ela foi, inclusive, um pouco antes de mim, e a intenção era conhecer eles, né? Eu cheguei dia 14 de fevereiro, no dia 4 de fevereiro do ano seguinte, 68, eu estava lá esperando eles saírem, e com algumas amigas, tinha pouca gente nesse dia, e o Paul saiu lá de dentro e falou alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? Eu sempre cantei desde pequenininha, em coral de colégio, eu era soprano, eu falei, eu consigo, mas eu não sabia para que que era, né? Os Beatles são sempre uma influência. No evento, eles também serviram para inspirar a gastronomia. Pratos como Let It Beef, Strawberry Cake Forever, ou Yellow Sub, fizeram sucesso numa espécie de feirinha temática. A gente fez o pão amarelinho, para apresentar o Yellow Sub, e o hambúrguer foi feito artesanalmente, e esse é um molho secreto. Ele é a voz de mostrar de John, é um molho que é muito usado para comer com entrecô na França. Um amigo nosso, que é super fã, que chegou aqui super cedo, veio e nos indicou, e a gente veio direto para o Yellow Submarine. Está ótimo, muito bom. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias, e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Inclusive, a TV inicia hoje no Jornal da TV, segunda edição, uma série de reportagens sobre o golpe de 1964. No dia seguinte, as reportagens serão reapresentadas aqui no Jornal da TV, a primeira edição. Os trabalhos foram produzidos pelas jornalistas Daniela Bonamigo e Ana Brenner. Não percam. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. E aí E aí